Esse vídeo gravado por moradores que está circulando nas redes sociais mostra o prédio em chamas na região central de Francisco Beltrão. O incêndio foi perto das 7 horas da noite da quarta-feira, na edificação de três andares na esquina das ruas Antonina, com Otaviano Teixeira dos Santos. Várias equipes foram acionadas para o combate no terceiro andar do prédio. Um prédio, quando ele não tem sistema preventivo fixo, que é o hidrante, as mangueiras têm que ser armadas pelas escadas. E daí as escadas têm curva, o material é pesado, então assim dificulta um pouco e acaba que a gente às vezes tem esse tempo de demora de armar todo o sistema. Então nesse sentido sim é mais difícil. As chamas atingiram dois apartamentos. Em um deles, que ficou completamente destruído, morava uma gestante que foi encaminhada ao hospital para avaliação médica. Apesar da complexidade, ninguém ficou ferido. Os bombeiros fizeram o trabalho para evitar que as chamas atingissem imóveis vizinhos. Segundo informações de moradores, o fogo teria começado na parte do forro da edificação, mas agora uma perícia vai apontar a causa oficial do início das chamas. Os bombeiros orientam moradores para que tomem cuidados essenciais para evitar acidentes assim. A gente sempre fala que nas edificações as pessoas têm que tomar cuidado com a rede elétrica, não fazer as famosas gambiarras, sempre utilizar as tomadas para o que elas foram projetadas, nunca colocar aparelhos que excedam a capacidade da tomada. A utilização também do gás de cozinha, tem a questão das mangueiras, elas têm uma data para vencer os reguladores de gás de cozinha. Aquelas pessoas também, às vezes, têm costume de, por religião, acender alguma vela, uma parte religiosa, isso também é perigoso. Nunca deixar essa vela em cima de um móvel de madeira, por exemplo.